Dois homens de 33 e 38 anos foram baleados na noite dessa terça-feira no bairro Júlia Kubitschek, em Coronel Fabriciano. As vítimas estavam em uma casa abandonada com outras pessoas quando foram atacadas. E a Gisele Ferreira está chegando com informações. A Gisele que está aqui em Governador Valadares hoje. Boa tarde para você, Gisele. Boa tarde para você, Nico. Boa tarde a todos que nos acompanham. Olha só, de acordo com a polícia militar, essas duas vítimas estavam em companhia de outras pessoas em uma casa abandonada no bairro Júlia Kubitschek, em Coronel Fabriciano. A gente tem vindo falando sobre essa onda de violência registrada em Coronel Fabriciano. E novamente, o crime contra vida, ou melhor, duas vidas. Um homem de 33 e de 38 anos. Quando a polícia chegou ao local, nessa casa abandonada, uma viatura já estava lá, socorrendo uma das vítimas que foi levada para o hospital, onde ficou internada. Essa primeira vítima, ela sofreu uma perfuração do lado direito das costas. E essa vítima contou à polícia que eles estavam ali fazendo uso de drogas, quando em determinado momento, um deles sacou uma arma e efetuou disparos contra as pessoas que ali estavam. A vítima foi atendida e durante o atendimento dessa primeira vítima no hospital, a polícia recebeu a informação de que havia outra vítima baleada também. O homem de 38 anos, que ele foi baleado nas costas, porém, do lado esquerdo das costas. Olha só, Nico, a gente, né, tem falado aqui que essa última semana foi marcada por bastante violência em Coronel Fabriciano. Só em menos de uma semana foram quatro homicídios e agora essa dupla tentativa de homicídio, podemos dizer assim, as vítimas de 38 e de 33 anos seguem internadas em um hospital em Coronel Fabriciano. É sobre a onda de violência, né, Gisele? Motivo pelo qual eu comentei nessa semana mesmo que as forças de segurança precisam virar, né, a alça de mira, o foco para a Coronel Fabriciano e me referi especialmente ao governo do Estado, né? É, que cuida da segurança pública, compete ao governo do Estado. Voltaram os olhos. Ah, ainda dê como exemplo o Nanuki, que teve também uma onda de violências muito grande, o Antônio acompanhou hoje de pé. Então precisa mirar aí, ah, mas o motivo dos homicídios é envolvimento com isso e aquilo outro, isso não me interessa, é crime contra a vida. O Estado precisa chegar junto e ver o que é que está acontecendo aí em Coronel Fabriciano. Obrigado. Aí não, lá em Coronel Fabriciano, porque você está aqui pertinho de nós hoje, né, Gisele? Gisele Ferreira e Rodney Ferreira, a dupla dinâmica do Vale do Aço, hoje, aqui em Governador Valadares, daqui a pouquinho estão de volta aqui com a gente. Gisele Ferreira e Rodney Ferreira